O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana emitiu hoje um alerta para o continente africano e para o mundo. É que se a África não atingir os 70% de vacinação, a Covid-19 passará a ser endémica no continente. O diretor do África, CDC, alertou hoje que se o continente africano não chegar a 70% da vacinação até o final do ano, a Covid-19 poderá tornar-se endémica com uma tuberculose ou o VIH. Conclusão avançada durante a Conferência de Imprensa para a Apresentação da Situação Epidemiológica em África. Temos em África cerca de 10% das pessoas vacinadas e o objetivo da Organização Mundial da Saúde é chegar ao final do ano com uma taxa de 70% de imunização, o que temos de fazer, mesmo com a taxa baixa que temos hoje, senão a consequência será viver com a Covid-19 como doença endémica, como acontece hoje com a malária, a tuberculose ou o VIH, alertou o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. Na Conferência de Imprensa, Nkengasong admitiu que haverá outras variantes depois da Omicron, o que é natural, dado que o vírus continua a circular. O ano de 2022, continuou, será marcado por três grandes objetivos, que são a expansão dos testes, a propagação da vacinação e o aumento do acesso ao tratamento que está a ser testado pelas companhias farmacêuticas. Elencou Nkengasong apontando que a prioridade é o aumento das vacinas, agora que as doses estão a chegar de forma consistente ao continente, permitindo que 326 milhões das 547 milhões de doses recebidas já tenham sido administradas. A Covid-19 provocou 5 milhões, 456 mil, 207 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France Press. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Yuan, cidade de centro da China, e atualmente com variantes identificadas em diversos países. Uma nova variante, a Omicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde, foi detetada na África Austral. Mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em 24 de novembro, foram notificadas infecções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.